Vocês têm aqui dois hematocos, como eu falei para vocês. E aí a gente separou as estruturas. As estruturas anatômicas, você pode identificar praticamente todos os dentes, os dentes anteriores e os dentes posteriores. Nas estruturas anatômicas que a gente observa em todos os dentes, nós temos as bosses, a primeira delas. E para a gente identificar, a gente tem que conhecer o que é bossa. E o que é bossa? A saliência de esmalte. Que a gente observa nas faces axiais dos dentes. E quais são as faces axiais? São todas aquelas faces que estão no sentido paralelo ao longo eixo do dente. Ao eixo do dente, paralelo ao longo eixo. Então, eu tenho a face vestibular, é uma face axial. A face palatino-lingual também é uma face axial. E as proximais é uma face axial. Então, por isso que eu tenho bossas na vestibular, bossas na palatino-lingual e bossas nas proximais. Beleza? Das primeiras brossas que eu pedi que vocês identificassem, foram as bossas vestibulares. Para a gente identificar as bossas vestibulares, a gente tem que olhar onde? Nas bolas, nas filhas, na face vestibular. Então, pela vista vestibular, nós vamos olhar aqui as bossas. Quem está daqui, quiser olhar. Observando esses dentes pelo vestibular, onde vocês enxergam essa barriguinha, essa saliança? Que região? Tessicisal. Aponta aí, no tessicisal? Cervical. Ou cervical. Não, essa barriguinha fica onde? Aqui, ó, essa barriguinha. Fica que região do dente? Cervical. Terço cervical da face vestibular. Então, as bossas vestibulares, elas ficam no terço cervical de todos os dentes. E a bossa lingual? Fica onde? No terço cervical. Essa barriguinha aí, ó, essa saliança, também fica no terço cervical de todos os dentes. Porém, nós temos uma exceção. Qual seria ela? Primeiro molar. Primeiro molar. Primeiro molar superior. Que nós temos uma saliência, uma protuberância, que fica no terço médio da face lingual. Que o nome dessa protuberância, vocês ainda vão conhecer, chama-se tubérculo de carabele. Por conta dessa saliência ser a maior do terço palatino ou lingual, e ela está localizada no terço médio, a única exceção que nós temos da bossa não ser no terço cervical, e sim no terço médio, é no primeiro molar superior. Foi questão de prova isso aí. Foi. Né? E eu falei dentro de sala de aula. E a maioria colocou verdadeiro, ou então colocou falso e não justificou. Era simples. Só justificar sabe como? Era colocar falso. Eu coloquei, eu perguntei assim as bossas, linguais, fica no terço cervical de todos os dentes, sem exceção, era para colocar falso, com exceção no primeiro molar superior. Simples assim. A justificativa. Simples. Não tem algum bicho certo de cabeça naquilo ali? Não tem. Agora não tem. Sabe por que não tem? Porque vocês leram, estudaram. Beleza? Então vamos lá. Bossas proximais. As bossas proximais, elas estão nas faces proximais, gerando o ponto de contato ou o contato interproximal. Então, aonde os dentes estão em contato no mesmo M.A., um ao lado do outro, é que vai estar as bossas proximais. Que geralmente elas ficam mais para vestibular, mais para incisal e para oclusal, e mais para vestibular. De todos os dentes. Porém, lógico, ela modifica quando vai chegando na região do primeiro molar. Por quê? Por exemplo, no lado mesial do primeiro molar, nós temos ele em contato com o quê? O primeiro molar está em contato com o quê? Segundo pré-molar. Segundo pré-molar. Olha o tamanho da coroa do segundo. E do lado distal? Segundo molar. Segundo molar. Olha o tamanho da coroa. Não é diferente? Então o contato também vai mudar. No primeiro pré-molar... Segundo pré-molar. No segundo pré-molar, do lado mesial, o contato é mais para vestibular. Porém, já no segundo, o contato fica mais no meio, no terço médio. Entendeu? Então modifica a partir do primeiro molar. Bem, o ponto de contato, ele se dá através das bolsas proximais. Que gera, quando a gente observa pela vista oclusal, dois espaços a partir do ponto de contato. Como é que é a coroa? As ameias vestibulares. A meia palatina, o lingual. Isso. Aqui, ó. A meia palatina, o lingual para a palatina o lingual. Então, que sempre a meia vestibular vai ser menor que a palatina o lingual. Beleza? Beleza. E também, a partir do ponto de contato, porém, observando por uma outra vista, mudando a vista pela vestibular ou pela palatina o lingual, também a partir do ponto de contato, gera espaço para a região oclusal e um espaço para a crista óssea ou para a gengiva. Para a região oclusal, nós chamamos de suco interdental. Do ponto de contato para a região da crista óssea ou para a gengiva, espaço interdental. Fóssil, fóssil, mas não. Lóbulo de desenvolvimento. Lóbulo de desenvolvimento só existe aonde? No primeiro, no incisivo central até o segundo pré-molar superior. que é esse suco vestibular que a gente vai ter nesses dentes, que aqui não dá para identificar bem, bem, mas tem dentes que você identifica bem essa entrada, ó, que é o lóbulo de desenvolvimento, que eu posso chamar de suco vestibular, que ele vai do terço médio até a incisal, ou então até o oclusal do pré-molar. Isso é chamado de lóbulo de desenvolvimento. Bem, matando essa primeira parte, agora vamos para os dentes anteriores. Aquelas características dos dentes anteriores, vocês iriam observar em que região dos dentes anteriores? Lingual. Palatina ou lingual. Vamos lá. Observando pela palatina ou lingual, essa elevação, parece uma crista de galo, que fica nas margens do dente, ou seja, na extremidade, para o lado mesial ou para o lado distal, é chamado de crista marginais, que estão no sentido transversal do dente. Cristas marginais transversais. Se for do lado mesial, crista marginal transversal mesial, crista marginal transversal distal. Beleza? No dia da prova eu posso pintar só isso aqui. Vocês vão escrever o quê? Crista marginal transversal distal. Crista marginal. Só pintei só esse aqui. Ah, distal. Crista marginal transversal distal. Do incisivo central. Do incisivo central. Do incisivo central. Pode ser do lateral? Pode. Pode ser do canino? Pode. São três dentes posteriores. Anteriores. Anteriores. Sim ou não? Sim. Tem que ter o número do dente. Não, nesse caso eu não vou forçar tanto não. Período direito. Vou cobrar no lateral. É melhor cobrar o nome, não cobrar o... Vou cobrar no... Não, vou cobrar na prática, só que no dente natural. Não nesses aqui. Nesses aqui é só a estrutura. Ai, que bom. Agora, no natural, eu quero o nome e o número do dente. Pra você identificar. Filha, vamos terminar com esse dente. É fácil. Você não tem aula de... Você não está aprendendo aqui? Não. Você não está aprendendo no natural. Começa a botar aquela miola na cabeça antes de chegar, não. Ai, já cria um bloqueio antes. Mas só é mal. Só mal? Não. Tem que ter muito bolha em casa. Tem que ter muito bolha em casa. Tem que ter muito bolha em casa. Só não é custeiro. Vamos lá. Então, as cristas marginais transversais, mesial e distal. E nós, tanto nos incisivos como no canino, principalmente no canino, você consegue identificar bem. Nós temos entre as cristas marginais, uma que fica bem no meio, essa elevação também em forma de uma crista, que nós chamamos de custar no meio de crista mediana. Nós temos a desial e distal e a mediana. Crista mediana. Bem, também nos incisivos e caninos, na bossa lingual, essa elevação, essa protuberância que tem nos incisivos e caninos, nos dentes anteriores, nós podemos chamar de símbolo, que é mais evidente nessa região. Então, por isso que a gente chama de símbolo nos incisivos e caninos. Beleza? Fossa palatina ou lingual. A fossa palatina ou lingual é toda essa depressão, essa concavidade que existe na face palatina dos incisivos e caninos. Essa depressão inteira aqui é chamada de fossa palatina nos superiores e fossa lingual nos inferiores. Beleza? Beleza. Se eu pintar tudo isso aqui no dia da prova, vocês vão escrever o quê? Fossa palatina e lingual. Chegou lá. Um minuto. Bora, tá rolando o relógio. ó... Beleza. Viu, peitadinho? Posso palatina? Ainda pegar lá e esperar. Muito fácil, né? Ó. Tá bom com açúcar Forame cego Aonde é que nós vamos ter forame cego? Somente aonde? No canino Vamos lá Tá gravando? Ah não, não grita não Não grita não Eu falei em sala de aula Que Forame cego só tem Incisivo lateral superior No doze ou no vinte e dois Não vou gritar Mas vou fazer uma observação Não adianta eu falar Somente pra esses HDs Gravarem Se não sair desse HDzinho Que vocês estão utilizando agora Que é um excelente Instrumento pra vocês estudarem Não adianta nada Tem que pegar instrumento pra vocês Estudarem, chegar em casa E escutar Ler Uma Duas Três vezes Se for possível Tira apenas duas horas Do dia de vocês Pra ver o que a gente fez hoje Por exemplo Assim como eu faço Em sala de aula Beleza? Só isso Precisei gritar Bem Isso aí é os dentes anteriores Metade Forame cego Só vai ter No incisivo lateral No incisivo lateral Aqui lógico É um dente acrílico Não dá pra observar direito Mas Sempre o forame cego Ele fica entre o símbolo E a fossa No final da fossa Palatina do incisivo lateral Aqui ó Esse orifício É como se fosse um buraco mesmo Um orifício Ele chama de forame cego Que fica sempre entre O símbolo E a fossa Palatina do incisivo Esse buraquinho É chamado de Forame cego Somente no incisivo lateral Superior Se no dia da prova Eu coloco É Se no dia da prova Eu coloco Um incisivo lateral lá Por exemplo Superior Você vai identificar Pai tô em dúvida Se é lateral Ou se é central Olhou na palatina Viu que tem um forame cego Ele é o que? Incisivo lateral Só resta saber Se é direito Ou se é esquerdo Se é o O doze Ou se é o Vinte e dois Vinte e dois Daqui pra próxima aula Eu vou mostrar pra vocês Se é direito Ou se é esquerdo Qual é o bizu O senhor tem que dar Todos os seus macetes Eu só vivo dando macete Agora o senhor vai dar Mas eu sei Vem Dentes posteriores Aí Matou os dentes anteriores Alguma dúvida? Não Dentes posteriores Nos dentes posteriores Aqueles acidentes anatômicos Aquelas estruturas Nós vamos observar Oclusal Na face Oclusal Dos dentes posteriores Bem Cúspides Estruturas Estruturas de forma No superior Cinco Cinco aqui Quatro Cinco ou quatro? Quatro 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 Ah, é bom contar Tá com dúvida? Vai lá Faz de novo aí Dá o exemplo pra ele Um, dois, três, quatro Ah, quatro Quantas pra vestibular tu tens? Conta aí de novo Duas Duas Uma, duas Pra lingual Ou palatina Que é no superior Uma, duas Consegue ver isso aí? Então, duas pra vestibular E duas pra lingual Duas pra palatina Como é que eu vou diferenciar elas? Porque elas são estruturas diferentes Uma tá mais pro lado de lá Outra tá mais pro lado de cá Tem duas na vestibular aqui E duas na palatina Essas duas não tão mais pra cá E essas duas não tão mais pra lá Essas duas estão mais pra onde? Mais pra cá quer dizer que é pra onde? Mesial Mesial E mais pra lá é pra onde? Cristal Então, essa cúspide tá correndo É chamada de mesio vestibular Sim E essa de disto Vestibular? Sim Essa de mesio palatina E essa de disto Palatina Sim ou não? Sim Então, eu tenho a mesio vestibular A disto vestibular A mesio palatina E a disto palatina Observamos agora Que todas essas cúspides São formadas por quantas vertentes E quantas arestas? Quatro Quatro vertentes E quatro arestas Vamos analisar a mesio vestibular Beleza? Tem que ter um lápis aí, por favor Lápis Vamos lá Falei que nós íamos analisar a mesio vestibular Que é formada por quantas arestas? Quatro Quatro Essa que eu tô marcando aqui agora É chamada de aresta? Transversal Transversal o quê? Interna Hum, muito bem E essa outra? Transversal externa Hum, muito bem E essa outra aresta? Constitucional Distal E essa outra aresta? Constitucional mesial Mesial Todo mundo entendeu isso aqui? Sim Na prova só marca Desvitei Posso marcar uma delas? Não, mas a pessoa vai marcar Nesses dentes Ou no Nesse dente Nesse aqui Nesse natural Tem um desse aqui que tá zerado Não tem risco nenhum Que é o que eu utilizar Na prova o senhor vai entregar o dente assim Ou o senhor vai tá Não, vai tá na pancada Solta assim Não na Vai tá na pancada Vai tá aqui Bancada número um Bancada número dois Bancada número três Não vai tá no M-arco, né? Não, vai tá fora Bancada número três Bancada aí Quatro, cinco, seis Posso botar no M-arco Pra identificar um ponto de contato Não sei Na hora eu posso Não tá alguma doidice, né? É Aí Aí por exemplo Chegou lá Entra Um minuto Aí cê deu de cara Com isso aqui Pintado nesse dente O que é que cê vai escrever? No número um Aí lá vai ter uma folha de papel Cês vão escrever aí Número um Número dois Número três Aí o que tá correspondendo Na cada bancada Cê vai escrever Cês iam escrever o que Se fosse o número um Esse aqui? Aéxtra transversal Aéxtra transversal Interna Dá cúspide Mésio vestibular Ah, professor, porque não pode ser só interna Porque isso pode ser Aqui tem interna também? Tem, tem É a mesma cúspide? Não Aqui tem interna? Mas aí no caso Aqui tem interna? Sim É a mesma cúspide? Não, não Aqui tem interna? É a mesma cúspide? Então eu quero não dar cúspide Mas o dente vai tá fora A gente vai ter que identificar De estado mesial Não, o dente eu não vou nem Sim Qual é a diferença? De acordo com os conhecimentos Que você já Devia ter adquirido até agora Que eu falei Em sala de aula Como é que você sabe a característica da mesial? Como é que é a característica da distal? Foi questão de prova também É, a mesial é mais plana Muito bem O que mais? Fala aí pra ele Bora Plana E a distal? É mais Coisada Convexa Mais convexa Mais arredondada Observando esse dente Olhando por cima O que você acha que é mais plano? O que você acha que é mais arredondado? Mesial Não, olhe pra mim Me diga Aponte Aponte o que você está Achando mais plano E mais arredondado Mais plano e mais arredondado Não Plano E curvatura aqui Não está enxergando não? Ah, tá, tá Entendi Presta atenção Faça sem medo Consegue enxergar isso? Estou, estou Com o seu senso crítico Você está conseguindo enxergar? Consegue? Consigo Então, é uma das características Se eu vejo o lado mais plano É o que, gente? Mesial Pra sair agora do HD? Mesial Mesial Se é mais convexo, mais curvado Distal Então, eu olhei um lado Já sei que esse é o mesial Porque é mais plano E esse é o distal Porque é mais curvadinho Fora da boca Fora da boca Ok Na boca é Voltado pra linha média Vamos lá Continuando Então, vocês iam escrever Aresta transversal Interna Da cuspe de Mésio vestibular Se fosse aqui Aresta transversal Interna Da cuspe de Distrovestibular Se fosse aqui Aresta transversal Externa Da cuspe de Distrovestibular Se fosse essa aresta aqui Aresta longitudinal Distal da cuspe de Mésio vestibular Mésio vestibular Agora Essas arestas Elas dividem Quantas vertentes? Quatro Duas internas Duas externas E duas externas Duas internas Uma Interna Ou triturante Mesial Interna Ou triturante Distal Externa Ou lisa Mesial Externa Ou lisa Distal Mesma coisa aqui Externa Ou lisa Mesial Interna Ou triturante Mesial Externa Ou lisa Distal E externa Interna Ou triturante Distal Dividido pelas suas arestas Simples assim Agora Tenha um conhecimento Treinando Beleza Professor É bom comprar aqueles modelinhos de gesso Para treinar? É ué Você ainda pergunta para mim? Se é Aquelas molduras que os dentistas fazem no consultório Que tem uns que fazem igualzinho assim Dá para estudar Dá para estudar É bom você ver no macro modelo Porque Mas eu tenho lá em casa Por isso que eu queria saber Por exemplo No macro modelo Você vai conseguir enxergar melhor Então Para ter Aquele ali Você vai estudar Quando você já estiver Expert no macro Por exemplo Olha para o macro Já consigo identificar de cara Aí agora eu vou para os pequenininhos Porque se querer aprender nos pequenininhos Vai Vai penar mais um pouquinho Para poder enxergar Entendeu? Por isso que é macro modelo Grande assim Para poder você enxergar Paramos nas arestas Sucos, vertentes e arestas Beleza Sucos secundários O que é sucos secundários? É união de Sucos secundários É Não É uma depressão linear Que só tem dentro da vertente interna da cúspide Esse é o central, né? É Essa depressão linear Dentro da vertente interna da cúspide É os sucos secundários Sucos secundários Sucos principal Repete agora A união de duas vertentes De estruturas diferentes Vamos analisar esse pré-molar Esse pré-molar aqui tem uma cúspide Pode ser assim É um ponto de duas vertentes internas Não Pode ter Pode ter suco pelas vertentes externas Então por isso que tem que Eu dou um nome interna e externa Não Então são Por isso que a definição é É a junção de duas vertentes Interna e de estrutura diferente De estrutura diferente Interna ou externa Pode ser externa Eu posso formar um suco secundário Mas não pode levar o nome? Não precisa colocar o nome Não precisa colocar o nome Se é externa ou se é interna É vertente diferente Porque uma vertente externa Está falando interna A externa também pode formar um suco principal Por isso É vertentes Vertentes Pode ser vertente da crista Formar um suco Então vamos lá Aqui não é uma estrutura diferente? Aqui não é outra estrutura diferente? Cúspide vestibular Cúspide palatino lingual Aqui ela não tem as vertentes dessa cúspide? Não tem a vertente dessas cúspide? Se unir aqui no fundo Formou um suco principal Que vai da mesial para distal Suco Mésio Mésio Mésio-distal Ou está bem no centro do dente Suco central Por isso que a gente chama de mesio-distal E aqui Sai da oclusal E vai até a Vestibular Como é que chama? Suco ocluso-vestibular Suco ocluso-vestibular Vertentes externas Internas Se uniram dessas duas cúspides E as externas Se uniram dessas duas cúspides Saiu da oclusal E foi até a vestibular Suco ocluso-vestibular Só se o senhor tivesse pintado Só isso aqui Suco ocluso-vestibular Não precisa colocar Suco principal não Não Só o nome Suco ocluso-vestibular Isso é E fósforo? É a junção De três Vertentes Diferentes Então Esse Forma de triângulo No fundo de um suco É uma fossa Vertente diferente Vertente diferente Vertente estrutura diferente Formou uma Fóssula Fóssula Está bem no centro do dente Fóssula Central Se fosse aqui para distal Fóssula Distal Se fosse aqui na mesial Fóssula Mesial Porque eu tenho a vertente da crista Com a vertente da cúspide Com a vertente da outra cúspide Formou uma Fóssula Mais próximo da mesial Fóssula Mesial Cristas marginais Transversais Transversais Essa elevação que fica na margem do dente Que é formada pela vertente interna Externa E a aresta Que divide Se no dia da prova eu pintasse só isso aqui Vertente Interna da crista marginal Mesial ou distal? Mesial Mesial Se for só aqui Só essa linhazinha aqui Aresta Transversal Mesial Ou Aresta transversal Distal Ou pode dizer da crista Desculpa Da crista marginal Mesial Ou da crista marginal Distal Ponte de esmalte Só tem um ponte de esmalte aonde? De acordo com a última aula que eu dei Agora há pouco Está bem pressionado Primeiro molar inferior Primeiro pré-molar inferior Primeiro molar superior Que une a cúspide Mésio lingual Mésio palatino Com a disto vestibular Que interrompe o suco É Tem uns que o suco interrompe Chega quase a interromper Estrangula um pouco Aqui é porque o cara que fez anatomia Não fez direito Ele não chega a se unir Ele chega quase a interromper Que é essa união Dessas duas cúspides Por uma saliência Uma elevação do esmalte Que nós chamamos de ponte de esmalte E no primeiro pré-molar Une a cúspide vestibular Com a cúspide lingual É ponte de esmalte Essas alianças Você só vai manter nesses dois níveis Mas aí no caso Na prova Eu coloco só ponte de esmalte? Ponte de esmalte A não ser que eu Pergunte Na prova Sei lá onde Qual Por onde Qual São as estruturas anatômicas Unidas por uma ponte de esmalte No primeiro molácio periódico Quais são as estruturas anatômicas? No primeiro molácio periódico No primeiro molácio periódico Estrutura como Isso aqui é as vertentes? Vou perguntar de novo Quais são as estruturas anatômicas Unidas por uma ponte de esmalte No primeiro molácio periódico? Acabei de falar Respondi já Quais são as estruturas anatômicas Que unem É unida pela estrutura de esmalte Pela ponte de esmalte? Ah Estrutura anatômica São o que? Estrutura anatômica É o que? São duas cúspides São duas cúspides A ponte de esmalte não está unindo duas cúspides? Quais são as estruturas? Cúspides Mésio Palatina Quadístico vestibular Talvez, né? Não sei Pode ser Na hora lá Pronto